Ainda o sol Ainda o sol Não mostra o dia Já nos troncos do chão mal Da linda estrada aldeia O roxinou o desafio Ai, totinegra rio Que espera a luz da manhã No roxinou o desafio Ai, totinegra rio Que espera a luz da manhã Quando a linda luz do sol Ouço o meu amor cantar Com sua voz feiticeira Quanto a linda luz do sol Ouço o meu amor cantar Com sua voz feiticeira Com sua voz feiticeira Com sua voz feiticeira Com sua voz feiticeira Sem ter outra que afronte O que é bagar a possuir A voares que o amor se não tem Sem ter outra que afronte Na via de conseguir Entreter-me com o meu pai Na via de conseguir Na via de conseguir Entreter-me com o meu pai Na via de conseguir Entreter-me com o meu pai Na via de conseguir Entreter-me com o meu pai Na via de conseguir